Nossa, olha aí, cara, ele acha que sabe fazer alguma coisa, calma lá, bateu na câmera, tá dançando, feito idiota Ah, pelo menos consegue tirar a arma, né, alguma coisa Não, não faz isso, não, 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 não Fingiu que ia tirar e não atirou, nossa, parabéns Está de parabéns, ah lá, mais habilidades Ninjas, no teto, ninjas Bom, pelo menos ele sabe mexer na arma, né, agora espada, não sei o que é isso Ok Tirando E é isso